Boa noite, estamos aqui no bairro Matinha, quando no início dessa noite de quinta-feira a Polícia Militar foi acionada dando conta aí de que o indivíduo teria sido vítima de disparos de armas de fogo. De imediato as equipes do turno deslocaram para o bairro Matinha. Constatamos a veracidade dessas informações e com a chegada também imediata do Corpo de Bombeiros e SAMU constatou-se aí que o indivíduo já tinha evoluído para óbito. A Polícia Militar já tem algumas linhas de informações de trabalho, iremos agora ao longo dessa noite realizar aí as diligências para poder tentar identificar e prender esse autor. Ao que foi informado, um indivíduo subiu a pé, atirou na vítima e desceu a pé pelo muro. Nesse primeiro momento, informações da comunidade, denúncias anônimas são muito importantes para o trabalho da polícia, né? Justamente. A gente sempre reforça a importância da denúncia anônima através do 8.1 e do 9.0 para que possa ajudar no trabalho policial, para que a gente possa o quanto antes identificar e prender esse autor. Obrigado. Obrigado. Obrigado.